está no ar o ping pong do oráculo. Hoje encara o oráculo do noventa e oito futebol clube o goleiro Fernando Henrique do Vila Nova. Pergunta número um para Fernando Henrique no ping pong do oráculo desejamos a você Fernando Henrique uma boa sorte. Obrigado. Meu Deus. Fernando Henrique você se lembra do primeiro peru entre as pernas? Não me lembro mas faz tempo. Está só começando ping pong do oráculo com Fernando Henrique. Fernando Henrique você se incomoda com o entra e sai na sua pequena área? Não grito bastante com meus zagueiros só pra sair entrar não. Fernando Henrique quando vê o lateral querendo cruzar você sai socando? Soco. De vez em quando dou uma socadinha. pergunta número quatro no ping pong do oráculo do noventa e oito futebol clube com o goleiro do Vila Fernando Henrique. Fernando Henrique ali atrás. O primeiro pau é sempre seu? Não deixa pro lateral direito. Conhece de esquema tático. É o Oswaldir. né? Deu ruim pra ele. O primeiro pau é do Oswaldir. Mais uma pergunta no ping pong do oráculo. Fernando Henrique pra ser goleiro tem que ter vocação. Desde pequeno você já segurava bem as bolas? Não gosto mas é de espalmar por isso que eu treinava com com chinelo na mão aí já ficou mais fácil não gosto de segurar muito não. Mais uma pergunta é o ping pong do oráculo do noventa e oito futebol clube. O Fernando Henrique tinha medo de enfrentar o Lulinha? Nossa. Nossa. Essa foi. Não. O Lulinha era meu parceiro. Meu parceiro. Ex-Corinthia. Jogou comigo no Ceará. Tentei poucas vezes. Perdi eleições pra você companheiro. É isso. Pergunta número sete é o ping pong do oráculo com o goleiro do Vila, Fernando Henrique. Mais uma, mais uma. Fernando Henrique, se um jogador do Vila está machucado, você coloca a bola pra fora? Não, deixa a bola dentro. Será que se vire lá, né? É ele que tá machucado, eu não vou tirar a bola não, deixa dentro. Agora pra fechar com chave de ouro, o ping pong do oráculo com Fernando Henrique, a pergunta número oito. Fernando Henrique, na época de Fluminense, quem foi melhor na defesa? Você ou o advogado do time? O Mário. O Mário foi bem melhor que eu, velho. Segundo voto pra ele. Segundo voto. O Fred falou a mesma coisa. O Fred também falou. E também sensacional. Palmas pro Fernando Henrique. O Fred também falou.